Ok, voltou! Mais um videozinho de limpeza aqui pra vocês. E olha só, gente. A façanha que eu cometi. Comecei a gravar o vídeo e estava na câmera lenta. E eu não percebi, só percebi depois que eu gravei. Aí me diga, vocês me conhecendo, se eu tenho paciência pra aguentar. Deve ter uns dois minutos aí. Só a limpeza dessa parte da orelha. Mas eu vou deixar, né? Que eu não vou perder. Tá aí, então, pra vocês. Mais uma limpeza do meu date. E em câmera lenta. Essa é novidade, viu? Por aqui. Todos esses anos fazendo vídeos de limpeza. Primeira vez que eu cometo essa façanha de gravar em câmera lenta. O que vocês acharam disso, hein? Me dê o feedback aí. Porque eu sei que vídeo com som de pessoas se alimentando, vocês não gostaram, né? Prefere narrado. No mínimo, música. Enfim, né? Mudando de assunto aqui. Lembrei agora de uma pergunta que o meu cliente fez pra mim. Lá, acho que foi no WhatsApp. No estúdio, eu só perfuro atualmente, consegui, graças a Deus, que 90% dos meus atendimentos e perfurações sejam com joias em titânio. A grande maioria. E tem locais como, por exemplo, umbigo, sobrancelha, mamilo, boca, que eu só faço com titânio. Por N motivos, né? Não uso aço nesses locais. E aí, só que assim, pra atualização, né? Quando a perfuração já está cicatrizadíssima, eu tenho peças banhadas. Que assim, o banhado dá pra você usar no final de semana, né? Se você não for alérgico, óbvio. E tirar, e depois trocar, e tudo mais. Até se vier aqui, também não importa do cliente vir pra eu colocar, tirar e colocar o joia em titânio novamente. Mas não uso latão, tá? É aço cirúrgico ou prata banhado. Mas também não são muito as peças. E geralmente as peças que são banhadas, a parte da haste, né? Que fica dentro da orelha, é sempre aço. Mas não uso latão, nem nada do tipo. Porque é metal muito pesado e provavelmente vai lhe dar alergia. Voltando aqui. Aí essa cliente gostou de algumas peças que eu tinha postado. Porque sempre quando chega novidade, eu tiro foto de tudo e posto lá na minha outra rede social. Então se você for lá, você vai ver destaque com foto de todas as peças. E ela gostou de uma que era banhada. E ela perguntou se eu faria perfuração com essa peça. Só que eu falei pra ela, não. A gente só faz perfuração com o ácido cirúrgico ou titânio, né? De preferência, atualmente. Ela perguntou, mas se perfurar, corre o risco de infeccionar por ser banhado, né? Gente, a infecção, ela não vai se dar por conta apenas do material. Isso não tem nada a ver, certo? O que o material pode ocasionar no seu corpo é a reação alérgica. Mas a infecção, ela tem a ver com bactéria, tá? Em relação a piscina é fungo, bactéria e etc. No nosso caso, seria mais infecção por bactéria mesmo. E isso não tem relação exatamente com o material do piercing, tá? A bactéria, muito provavelmente, pode ser por contaminação cruzada, Alguma bactéria que já estava ali. Por isso que nós, body piercings, por isso que a profissão do body piercings surgiu, né? Utilizando aí luva estéreo, campo estéreo, que é pra diminuir os riscos de infecção. E por isso que a Anvisa não permite que a gente use peças não esterilizadas na orelha do cliente pra perfurar, certo? A gente só pode, só é permitido perfuração com joias esterilizadas. Isso é norma, norma pra gente seguir. Então, por isso que a gente usa todo esse tipo de aparato pra evitar uma possível infecção. Lógico que ninguém tá livre de que isso aconteça, né? Até em hospitais e cirurgias isso pode vir a acontecer. Então, a gente diminui os riscos.